Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá? Tu perdi o perdido cons, criado o cruzeiro do Neymar Tu perdi o perdido cons, tu perdi o cons, tu perdi o cons, criado o cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Transcrição e Legendas Pedro Negri